Nos Estados Unidos, sete policiais e três funcionários de um hospital psiquiátrico estão sendo acusados de asfixiar até a morte um homem negro que estava rendido e algemado. Câmeras de segurança flagraram toda a ação. O vídeo, divulgado pelo Ministério Público do Estado americano da Virgínia, mostra um grupo de policiais arrastando o Irvo Otieno, de 28 anos, para uma sala de internação do hospital. Algemado e com as pernas acorrentadas, o homem, de origem keniana, é colocado no chão e imobilizado pelos agentes. Pouco depois, funcionários se juntam aos policiais para evitar qualquer resistência por parte de Irvo. Neste momento, oito pessoas seguram o rapaz. Um policial coloca o joelho sobre o pescoço dele. A ação, que aconteceu no dia 6 de março, dura ao menos 11 minutos. Um laudo preliminar constatou a morte por asfixia de Irvo Otieno, que no início do mês havia sido preso por suspeita de roubo e é encaminhado, na sequência, ao hospital psiquiátrico, onde teria agredido três policiais. Meu filho foi tratado como um cachorro. Foi torturado, disse a mãe de Irvo, acompanhada dos advogados da família.